a bichão na produzindo vento aí ó fechamos fechamos né aí oi tamo junto galera canal clandestino channel vai ficar meio escurinho aqui agora não vai dar pra me ver direito né que são três e meia da madrugada três e não três e meia não são as quatro três e meia foi quando a gente acordou né as caçambas aí ó e não dá pra ver porra nenhuma acabou a mamata agora vamo começar voltar para o trampo né incrivelmente o o caminhão nosso tava limpinho por dentro acho que eu sou uma pessoa mesma pessoa semana toda tava limpinho 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 né achei até bom ontem eu vim aqui deixa eu ver que dá pra passar aqui tá com uma pranchazinha não tá tudo alagado aqui a partir do titio dave é uma lagoa né e vamo começar já puxando aquela madeira vamo ali no porto aqui do lado aqui né pegar uma uma carga de madeira pra oxford tá aí a criança toda iluminada bora pra oxford e esse lugar aqui é daqueles lugares que e você sabe onde que é já foi um monte de vezes mas ainda erra para chegar lá o lugar é o lugar é o lugar a gente fadja e para 10 graus e eu saí de lá tava 38 30 30 peguei 38 40 lá peguei as temperaturas altas pra caramba cheguei aqui tava 6 mas já já incorporamos o espírito gelado já estamos suando de novo vamos ver o que é aqui pra gente começar nosso nosso dia baixar a suspensão ajeitar as coisas aqui foi um milagre eu já cheguei preparado em encontrar esse caminhão amuquista né vamos colocar aqui a destinação vai pra oxford ó ó vinte e nove w já apareceu aqui ó essa daqui mesmo colega que saiu na minha frente saiu com a com duas duas cintas pra cada bloco né fiquei olhando eita mas você vai só com duas e é oi dá oi o que você põe o cara tem hora que eu coloco até 4 em cada um não precisa de estudo não você é doido confio mas nem a pau é ruim não se confiar hein vamos pegar aqui a rodovia M20 agora cento e dezessete milhas né daqui até lá ainda vai dar aí cento e oitenta cento e oitenta e oitenta grão mais ou menos tem um chãozinho bom ainda né e se de que eu vou soltar ele antes dos outros né da 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 viagem lá essa essa eu tive a oportunidade de quem segue as as redes sociais aí viu né instagram ou facebook mesmo eu tive uma grande oportunidade de conhecer o oriente médio e achei super 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 legal né foi muito top uma viagem tipo assim gostei pra caramba né inesquecível tem esse casal de amigos lá eu chamo ela de dindinha né a parceira do canal né parceira amiga irmã é a mulher tudo né menos é menos mulher minha né que o pessoal tava comentando as fotos lá mas só mulher só mulher só mulher né não não ela não é mulher não é minha mulher não não é minha enrolada nem amante nem nada ela é casada né tem a família dela que mora lá já há mais de 15 anos e eles me hospedaram lá né na casa deles e eu saí daqui pra ir pra lá sem eu preferi né foi uma escolha minha que geralmente quando eu vou eu vou viajar assim né que eu vou pra um lugar que eu não conheço eu geralmente dou sempre uma pesquisada né dou sempre uma olhada sempre né pra ver o que que tem no lugar né e essa foi a única vez que eu não praticamente eu não olhei nada tipo fui assim na doida mesmo assim né como se pode falar né na caixa fechada né sem ver o que que eu ia na surpresa sem sem querer saber antes o que que eu ia encontrar de lá né a única coisa que eu tinha visto era só um um prédio lá com a com as com as hélices né e que é do centro acho que é do centro financeiro ali só né que como tem eles que moram lá muitos anos né e conhece bem a cultura conhece bem o povo né então deixei assim pra ir na surpresa mesmo né que foi realmente o que aconteceu né foi tudo foi bem legal né é um lugar que a pessoa pra ir tem que ter a cabeça bem aberta né tipo a mentalidade bem bem expansiva né bem aberta né a visão bem aberta do mundo porque é um contraste de cultura muito grande mas não tinha nada a ver daquilo que eu esperava ver né sabe aquela quebra de paradigma aquela quebra de até de preconceito mesmo né isso literalmente se chama preconceito né ele tava esperando chegar lá e encontrar gente coberta da cabeça aos pés é todo mundo assim é por fato da né de ser cristão né ter aquele preconceito deles com a gente né e por aí vai né e encontrei tudo 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 o oposto né completamente o oposto né pessoas maravilhosas que qualquer canto que eu entrava me tratavam super bem mas super bem obviamente tem ali aqueles tradicionalistas né aqueles mais até um fato nem que seja religioso né mas ela foi explicada ali ela me explicou direitinho lá o que que era né até comprei né aquela roupa típica deles ali né aquele aquele chama de tobe né aquela coisa branca da cabeça aos pés né parece um vestidão né e a aquele pano lá que eles colocam na cabeça que realmente né eu pude sentir na minha pele a diferença protege do calor e muito né quando a gente foi no deserto lá né eu tenho que filmar tudo aí depois devagarzinho eu vou colocando vídeo pra vocês é protege bastante do sol né porque eu saí lá fora com a roupa normal né a camiseta normal e um short né tênis uma bermuda e tênis né e o cara torra no sol né literalmente torra né é quente demais né eu voltei lá no carro coloquei lá o roupão branco né e muda literalmente né tipo assim a temperatura do corpo fica mais amena tipo assim fica mais suportável né e muitas vezes na rua assim saem com aquele negócio ali e vi que o povo sorria né tipo eu até perguntei a ela se o povo tá rindo de mim ou tá sorrindo tá rindo o que que é tô engraçado né tô com cara de palhaço o que que é e não não porque tipo assim eles tão vendo que você tem um respeito pelas culturas deles né então o povo acha legal né que realmente né quando alguém entra dentro da sua casa e vê que é que a pessoa respeita o seu a sua casa né o seu modo seu o seu modo de viver né é legal isso né aí foi a primeira coisa que eu fiz né fui lá e coloquei o negócio aí de volta e meia assim vinha alguém que é falava ó peraí que deixa eu arrumar pra você aqui né a gente tava lá na porta do do circuito lá de Bahrein né veio um senhor lá e não tá meio torto né que tava ventando pra caramba né aí ele pegou e não deixa eu arrumar pra você aqui você enrola assim enrola assado põe aqui dentro da camisa aqui porque senão voa no vento né se tiver tempestade de areia você passa em torno aqui da da boca né pra proteger a boca o nariz né coloca um óculos né pra proteger da areia tipo super legal né super legal né gostei pra caramba né gostei muito mesmo foi uma semana lá a carga do tio aqui não gostei não ele tá meio pendendo pro lado de cá carguinha de madeira pequena né vai mexendo e vai a gente fez muita gravação né tem muita parte lá que eu gravei sem falar nada né outras partes a gente tava conversando lá depois eu faço uma montagem e coloco uma música no meio só pra vocês verem o lugar mesmo assim na estrada tudo mais né muita parte dela ela tava explicando as coisas né porque obviamente eu não como eu falei eu não pesquisei nada eu não olhei nada tipo deixei tudo por conta de descobrir lá né então muita coisa ela foi explicando né obviamente vive lá muitos anos então conhece bem o tratamento deles comigo né lá na casa deles foi nossa senhora tipo de rei né de shake né igual quando a gente tava brincando lá tipo nossa fiquei pasmo né tipo sei lá não tem nem palavra pra descrever a gratidão né não é pela oportunidade que eu tive né porque senão aquele lugar ali acho que se não fosse por eles eu nunca ia nunca teria colocado o pé ali né temos que ser um país bem são bem fechados né são bem apesar que o barinho é um pouco mais aberto né mas os outros paizinhos ali tem uma uma certa burocracia pra você conseguir um vício pra entrar né são bem próximos ali um do outro né Arábia Saudita o Catar Kuwait Kuwait né os Emirados Árabes e tudo mais ali que eu tinha até perguntado né mas não pode pegar um carro e cruzar de um pro outro não né porque o barinho é bem pequenininho como ilha né mas é bem pequena o marido dela né o André tava falando pra mim ó deve dar ali uns 30 40 quilômetros né de longuês assim uns 15 120 de largueza né tipo a largura do né do lado do leste a oeste e do norte ao sul é bem pequena né no caso é como eles me explicavam é uma cidade só que o resto ali as vilazinhas assim são bairros né debaixo de uma cidade só né que é a capital ali né então é muito pequena e todo mundo com a bunda em cima do petróleo né petróleo pra tudo quanto é canto mas não pode tipo tem uma ponte que joga ali pra Alaba Saudita né que tá ali do lado ali né só que pra entrar lá tem que pedir outro vício né e tipo tem uma certa burocracia né são reis né é reinado ainda né tem uns reis lá acho que eu tenho que sair nessa daqui né essa daqui mesmo eu tô na faixa errada hein eita pega fodeu trocando ideia com vocês aqui esqueci de mudar pra faixa de lá mimim jogando a vida com esse caminhão ali ó tem um buraco ali aqui mesmo ó ali viu lá atrás a gente entra aqui ó M25 como sempre é aquela aquela zona né peguei um pouco de filo ali atrás ali que agora começou a andar de novo mas pelo horário né 6 e 6 e 26 normal né o pessoal tá tudo indo trabalhar né ah lembrando aí que a gente a gente ativou aí o o WhatsApp do canal vou deixar o link aí da da página lá no Facebook né ou um e-mail aí pra vocês ir lá e passar o número de vocês que a gente coloca né como eu tinha falado não é nada de grupo não que eu não quero fazer grupo nem nada né porque em passado já tive experiência com isso só deu bosta né só deu dor de cabeça né então nada de grupo contato é direto e obviamente como é muita gente né eu por enquanto eu publiquei só lá no Facebook né e é bastante pessoas então assim eu tiro algumas horas do dia aí pra tentar lá responder o máximo possível né que daqui eu der conta né não dá obviamente não dá pra pra ficar respondendo o tempo todo né devido ao trabalho e tudo mais mas a medida do possível eu vou responder todo mundo que tá lá né dos poucos que já entraram né que já é bastante né então é você que tem o Facebook aí eu vou deixar o link da página né vocês entram lá e e conversam com a Gindinha que é bem a que tá tomando conta né ela que tá ela que tá ela que tá batendo papo com vocês aí né explicando lá como é que é e tudo mais né ou se não quem não tiver Facebook aí eu deixo o e-mail né vocês mandam o e-mail lá pra ela ela a gente adiciona você o pessoal já me fez bastante perguntas né respeito daqui respeito do caminhão tudo mais né aí a gente vai respondendo desempenho na medida do possível e eu vou editando os vídeos lá da viagem eu vou publicando aí pra vocês o tempo é corrido né é curto infelizmente né teria muita coisa pra fazer né no canal mas o tempo é aquilo que é né então é foda não dá pra fazer muita coisa devagarzinho a gente vai inovando ainda já esse negócio do WhatsApp aí né ela se não fosse ela lá também né lembrando que o número é de lá né não é daqui o número né então o número não recebe ligações só mensagem mesmo o número é lá de Maré tá no WhatsApp recebe mensagem normal né pode fazer ligação pelo WhatsApp mas se for ligado no número normal não pega né porque tá fora da região dele né o outro WhatsApp meu que eu tinha aí eu vou já tirei os números tudo que tinha lá dentro né vou até acho que vou até desativar ele ou vou deixar só pros meus parentes mesmo que o resto que tinha lá dentro lá eu tô tirando tudo é cancelei lá um monte de pessoas já e vou deixar só se eu desativar ele vou deixar só meus parentes mesmo o resto eu já vou tirando tudo a grosinha aí ó é isso aí é camada vamos encerrar nesse por aqui novela pra macho de volta na Inglaterra nós pensa num anho 8 graus agora 6 e 31 da manhã lá 6 e 30 da manhã tava 38 quente aí está de boa vamos que vai um beijo na bunda até a próxima fumo tchau tchau